Música 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 ... Olá, meus irmãos são do Sénégalidade. Eu majormente gostei do large com vocês. arribi à천. Nós parlamentares agora, as técnicas têm aquele seu desker通, O que eles viram, para que eles não tenham uma condição ao nosso kind? Boa noite, todos os me conhecerem. Vocês estão conhecerem, asldraram os suportjos e outros me conhecerem. Eu sou um filho que a gente faz parte de mim. Mas somos como a gente. Você não é como a gente aqui? Eu sou a minha mãe e sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou o que a gente é aqui. Eu sou um filho que eu sou a gente. O que você acha que é a qualificada? Como se respondeu para a qualidade? Nós somos todos os homens. Nós somos todos os homens. Os homens são todos os homens. Nós somos homens. Todos os homens são homens. Os homens são homens. O que você acha para a qualidade para o Senegalese? Você não sabe como se você quer que você tenha uma coridade. Sim. Você pode falar sobre os homens, mas são apenas uma coridade. E tem uma coridade que você quer que você tenha uma coridade. E aí, você não sabe como se faz mais nada. Você pode fazer isso mesmo? Sim. Na igoré! Na igoré!